INSS e Justiça querem acabar com a pensão brotinha. Fala pessoal, tudo certinho por aí? Eu sou o Romeu Roman e você está no INSS Sem Segredo, um canal exclusivo sobre Previdência Social do grupo INSS Passa Passos. Aqui só trazemos informações sobre a Previdência Social. Por isso, você que se interessa sobre o tema deve se inscrever agora em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreveu aí? Então vamos ao vídeo de hoje. A chamada pensão brotinho está na mira da Justiça e do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Nos últimos anos, mudanças na legislação previdenciária têm tornado a liberação da pensão para os mais jovens mais difícil. Mesmo assim, ainda há casos. Em geral, a pensão brotinho é conquistada por meio de casamentos arranjados para tentar burlar as regras e conseguir o benefício previdenciário. A prática é conhecida por quem atua na área. Pouco antes do seu falecimento, o segurado em geral de idade avançada se casa com alguém geralmente muito mais jovem para deixar a pensão por morte. O amor não tem idade, mas a diferença de 30 a 40 anos pode ser indício de fraude, explica o advogado Romulo Saraiva. Há muitos casos de patrão casando com empregada doméstica ou idoso casando com pessoa muito mais nova sem nunca terem vivido junto antes. Recentemente, o caso de um juiz de 72 anos que trocou alianças com uma sobrinha de 47 anos mais nova foi parar no STF, Supremo Tribunal Federal. A corte decidiu pela anulação do benefício e a cobrança de todos os valores pagos indevidamente, diz Saraiva. Gravamos um vídeo sobre essa notícia. Se você quiser saber mais, clica no vídeo do card. Isso porque, como fraude, é um caso de má fé. Não há limitação de cobranças dos valores apenas relativos aos últimos 5 anos. Assim, o golpe pode ser muito caro. De acordo com Saraiva, é normal que a irregularidade chegue até o INSS por meio de denúncia. Apesar de ser feito o cruzamento de dados pelo órgão, pente finos, nesses casos são raros, afirma. Muitas vezes, é gente da mesma família que denuncia na ouvidoria do INSS ou do regime próprio de previdência correspondente, diz. Também é comum que o INSS descubra a inconsistência ao manusear o processo. Visando coibir práticas fraudulentas, como a pensão brotinho, as regras da pensão por morte tiveram alterações significativas nos últimos anos. Em 2015, o benefício deixou de ser vitalício, tornando-se temporário. A duração da pensão passou a ser calculada de acordo com o tempo de união ou casamento. Também foi instituída a exigência de carência de 18 meses de contribuições do segurado e 24 meses do casamento ou união. Com isso, os mecanismos da lei passaram a ser um limitador para casos de casamentos arranjados. Em 2019, mais mudanças foram implementadas na pensão por morte. Passaram a ser exigidos documentos mais específicos para comprovar a união estável do casal, de até 24 meses anteriores à morte, não sendo mais admitida a prova exclusivamente por meio de testemunhas. No mesmo ano, em 13 de novembro, a reforma da Previdência chegou trazendo regras mais duras no cálculo da pensão por morte. Entre as mudanças mais drásticas estão os redutores por dependentes e redutores de acúmulo do benefício com aposentadorias. Pensão por morte. Regras endurecidas nos últimos anos. A pensão por morte do INSS é destinada ao dependente de um segurado, aposentado ou trabalhador após sua morte. Podem ser considerados dependentes. Cônjuge barra companheiro. Filhos e enteados menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenham se emancipado. Pais. Irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos, como era até 2015. Cálculo da pensão por morte. 100% do valor da aposentadoria do segurado que morreu ou da aposentadoria por invalidez a que teria direito. Sem carência, sem exigência de tempo mínimo de união. Pensão vitalícia. A partir de 2015, com a Lei 13.135, de 17 de junho de 2015, a pensão por morte teve algumas alterações. O benefício passou a ser temporário e não mais vitalício. A duração passou a ser calculada de acordo com o tempo de união e casamento. Passou-se a exigir a carencia de 18 meses de contribuições do segurado e de 24 meses do casamento barra união. Fique ligado! Caso o óbito tenha ocorrido por acidente de qualquer natureza, não se aplica a carência de contribuições nem de tempo do casamento barra união. Fim da pensão brotinha. A instituição dos dois tipos de carência teve como justificativa evitar fraudes em casamentos arranjados, quando alguém mais velho casava com outro muito mais jovem para deixar a chamada pensão brotinha. Em geral, o segurado, prestes a morrer, se casa com alguém muito mais jovem para que ele ou ela possa se beneficiar da renda do INSS. Dessa forma, foram estipulados as seguintes condições. Idade de dependente na data do óbito. A partir de 45 anos, o piso de 45 anos passou a valer em 1º de janeiro de 2021, até então eram de 44 anos. Vitalício. Atenção! Para filhos ou irmãos do segurado que morreu, desde que comprovado o direito, a pensão por morte é devida até os 21 anos de idade, exceto em casos de invalidez ou deficiência adquiridas antes dos 21 anos ou da emancipação. Fraude e devolução dos valores. Caso o INSS ou a justiça verifiquem que há indicativo de fraude e posterior comprovação de atos ilícitos, o pensionista terá de devolver os valores recebidos indevidamente. Em casos de má-fé, como é as fraudes, o benefício é anulado e a cobrança é feita sobre todos os valores pagos indevidamente, sem o limite dos últimos 5 anos de atrasos. O ano de 2019 foi marcado por mais mudanças na pensão por morte. Primeiro. A primeira delas foi introduzida com a MP 871 de 2019, conhecida como a MP Antifraude, depois convertida na Lei 13.846. Além das regras já instituídas em 2015, passou a valer exigência de documentos para comprovação de união estável e dependência econômica em período de até 24 meses anterior à morte, não admitida prova exclusivamente de testemunhas. Quem não tem documento em cartório que prove o casamento, terá de apresentar ao Instituto Papéis de até 24 meses antes da morte do segurado para provar a união e, ou, a dependência econômica. A mesma regra é válida para outros dependentes do segurado que morreu como pais e irmãos, por exemplo. Proibição da inscrição pós-morte de segurado contribuinte individual e segurado facultativo. Para o menor de 16 anos, ficou determinado que a pensão por morte será devida a partir da morte do segurado somente, se o pedido for feito em 180 dias de após o falecimento. Segundo. Reforma da Previdência. As regras da Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, incluem alteração no cálculo. Veja. Redutor por dependente. Se o segurado que morreu já era aposentado, é pago 50% da aposentadoria que ele recebia, mais 10% do dependente. Exemplo. Viúva sem filhos menores receberá 60%. O cálculo segue a regra da nova aposentadoria por invalidez e incapacidade permanente, que deixou de ser integral. São pagos. 60% da média de todos os salários desde julho de 1994, mais 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição. Após esse resultado, aplicam-se os redutores por dependentes. Em caso de dependente inválido ou deficiência intelectual, mental ou grave, a pensão será integral até o valor do teto do INSS, R$ 6.433,57 em 2021. Cotas dos filhos menores. As cotas dos filhos não serão mais revertidas ao viúvo ou viúva quando eles completarem 21 anos. Acúmulo da pensão com aposentadoria a partir de 13 de novembro de 2019. Ainda é possível acumular os dois benefícios, mas há desconto naqueles de menor valor. Ele será dividido em fatias de um salário mínimo, R$ 1.100,00 em 2021. A cada fatia é aplicado um percentual. Fatia do salário mínimo. Primeira fatia, 100%. Segunda fatia, 60%. Terceira fatia, 40%. Quarta fatia, 20%. Quinta fatia, 10%. Ficou claro o vídeo, pessoal? Caso ainda permaneça com dúvida, pergunte aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Clica no joinha para expressar a sua opinião. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com a sua família e amigos para que eles fiquem bem informados. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês e até a próxima!